Fé no Pai, amém que eu sou merecedor Sempre acreditei que um dia ia chegar Foi na fé aquele que te me zombou Que eu lá na plateia a estrela brindar Que eu vejo minha família bem e me dá uma alegria Que eu vejo meus amigos bem em busca do progresso Que eu vejo vários falados pagando simpatia Quer se espelhar, se espelhar em quem tá no caminho certo Sou da favela, é desse jeito, fé em Deus Inspiração pra molecada que convive nela Não tenho tempo pra ouvir os criticante Quem fala que é sem futuro, quem vem da viela Se eu falar o que foi que te inspirou Pra você chegar onde você chegou Se eu falar o que foi que te inspirou Pra você chegar onde você chegou Faça o favor Quem disse que favelado não pode ter Lamborghini Importa várias gramas de ouro no curso Pega a visão falador, o favelado venceu Fiquei rico e nem precisei comprar o teu curso É que eu ando na favela Eu tô sonhando mais alto que pipa no céu Eu tô sonhando mais alto que pipa no céu Quero respeito por ela Já cansei de falar do Edamontuel É que eu uso doze molas, só porto lacoste Tô no pinhão de magrela Tô no pinhão de magrela, manhã tô na Porsche Vindo em goma de luxo, ele diz que não pode Tô cercado de inveja, fé me deixa forte É que eu ando na favela É que eu ando na favela Eu tô sonhando mais alto que pipa no céu Quero respeito por ela Já cansei de falar do Edamontuel É que nesse Natal eu vou tá diferente Não vai ser o Papai Noel que vai me dar presente Um barão tá no meu pute, eu de lente inocente Trajadão de febre, burro do pingente Na vida eu traficante, sou que eu tô de funk A minha coroa tá feliz vendo que eu consegui E eu tô no rasante com o novo pisante Jacareta no peito, verdade é no ser Eu tô de nave, atravessando a favela, tomou o charme Chama na atenção da minha comunidade Sendo inspiração com três anos de idade Sente com minha voz, ela é o amor de nave Atravessando a favela, tomou o charme Chama na atenção da minha comunidade Sendo inspiração com três anos de idade Sente com minha voz, ela domina os baile Ela domina os baile Te assusta, né? Dando ela de forte De frente de pradas existe um lacoche Prazer cantada deixa o meu deboche Inspira quebrada que a gente corte A minha fé é meu ponto forte De onde eu vim nós não conta com a sorte Prazer cantada deixa o meu deboche Inspira quebrada que a gente corte O, mano Já sei que é preocupante a situação Mas, no pra mim ele é reto, não desvio não Você é motivo de orgulho pra senhora e pro mundo O, 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 o Cantou desse passarinho, ninguém vai calar mais não O, 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 o Cantou desse passarinho, ninguém vai calar mais não Ele vai calar, ele vai calar mais não Ele vai calar mais não É isso aí, vamos ficar juntos A gente tá fazendo um trabalho diferente com vocês É só questão de tempo, confiar que tudo vai dar certo Você já esperou 10 anos pra isso Mais 10 pra frente Déf, você só tá começando E você tem uma missão, repassar a visão pra todo mundo E eu tenho uma missão com você Que é voltar a Fênix aí e ser o boy que era antes E Rafa, minha missão com você é o mundo Vamos conquistar esse mundo aí, tamo junto? Fecha, fecha, fecha E a estrela brindar Que o rei que minha família tem que dar uma alegria E eu vou dar um dia, eu vou dar um dia E aí E aí